Boa noite, sou o Júnior Vieira da agência BID. A gente veio aqui prestigiar o lançamento do novo prêmio da BC da Comunicação. A gente participou muito de perto todo o processo, participei na escolha das categorias, nos critérios das categorias. Foi um momento bem legal, a gente teve bastante liberdade para poder escolher melhor os critérios que estavam sendo usados para avaliar cada um dos prêmios. E eu acho que esse ano teve uma evolução bem bacana do ano passado. A BID também trabalhou no desenvolvimento do novo troféu, depois vocês vão ver aí. Também foi um prazer poder trabalhar em cima desse material. A gente também está percebendo uma evolução e uma avaliação mais criteriosa para poder fazer com que esse prêmio receba os olhos de outras agências como um prêmio realmente muito sério. A gente já tem participado faz três anos e dá para ver claramente o quanto ele tem evoluído e tem se tornado um prêmio muito importante para as agências aqui da BC. Eu agradeço mais uma vez por estar participando de tudo isso. E é isso aí. Esse ano vai ser muito bom. Obrigado.